Olá de pessoas, aqui é Marcos Leonhart e uma transmissão surpresa Tava com vontade de esclarecer um pouco e resolvi fazer uma transmissão E eu baixei as duas versões de Mega Man 8, a americana e a japonesa Eu pretendia jogar a americana pra ver, mas eu passei por dois minutos de dublagem e disse Eu não estou pronto pra isso ainda Então eu vou jogar por enquanto a versão japonesa e vou deixar a americana pra transmissão regular durante a semana Pra ver a historinha, aqui vai ser somente, basicamente o gameplay E os comentários desses cretinos de centro Então, sem mais delongas, vamos lá Tá certo? Ok, vamos lá Talvez existe uma pequena possibilidade de eu ter que parar no meio Mas aí eu faço uma segunda parte, ou então continuo na versão negra Ah, não sei lá, vamos matar a vida Finalmente, o Kotoama, a figura boa Das versões de Play Station, dos legamentos de Play Station, essa é a melhor versão de Play Station É bonito E aí 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 NÃO DÁLEE NIMO JAMA SÃO DÉTI CHIPAPO SHITERIRO NÃO DÁQUI SHOU CHIPPEDA NÃO DÁQUI MÁS NÃO DÁQUI SÃO DÁQUI NÃO DÁQUI SÃO DÁQUI TAMBRA 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 Eu vou passar... Eu vou deixar as caixinhas rolando Porque quem for assistir depois, essa no youtube e comparar com a versão americana Seja preparado Realmente não entendo como a Capcom consiga cagar tanto na localização dessa época Mas talvez esse é o nome duplado mesmo. Salvou um! Muito bem! Esses valores de anime são muito massa. Isso é muito anime anos 90 de mecha. Eu lembro que quando eu vi a batalha a primeira vez eu fiquei empolgadão. Mas esse jogo eu zerei em... Dois dias, porque eu comprei no final de uma tarde e zerei no dia seguinte. Mas se eu não tivesse isso, que ir pra escola no dia seguinte, de manhã, eu teria zerado na madrugada. O jogo é muito rápido. O fato de eu dar torrada desse jogo em revista não influencia em nada. Eu juro. Fica-se. APlus! Fica-se! O que vocês têm é... Vá bem. Não há razão eu 여자ático para vocês. Não há razão eu meforça e você precisa de um cavaleiro. APlus! Tão-se de um cavaleiro! APlus! APlus! Vamos lá. Bem-vindo. O que é isso? 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 Entendido. Vamos lá e procurar. Hum? Se você conseguir, o que é isso? Sim. Ready? Eu tenho dúvida de dizer qual é o grafone de mais venido. Se é esse, eu nega me x4 para o outro perno. Eu nega me x4 para depois. Mas, se tudo é muito colorido, é muito bonito. Tem muita lemita na tela, esse é legal. O que é isso? Há! Sintonizar. Arranho! Ótimo! Toculou! Vamos lá! Vou lhe dar a melhor arma do jogo. Eu tenho ideia de dar uma... Rocky Rolla a partir! e pela primeira vez na história desse país mega me sabe nadar só faltou aprender a baixar mas nada ele já sabe o parafusca coisas já era o primeiro set e aí e aí e aí Eu não sei se eu vou melhor pegar um do tempo todo, mas não sei se eu vou tentar. Eu não sei se eu vou desfizer a hoje, porque eu tenho um compromisso para fazer mais tarde, motivo que eu normalmente não transmito mais cestas. Mas... Vai ver o que dá para fazer. O que tem para hoje? Mais... Não há nada. Esqueça bem... Então, vamos lá! Tchau, tchau. 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 Uhuuu, adoro! Tchau. 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 O que é isso? Eu pulei, eu pulei, eu pulei, eu pulei, isso era o final... Eca, não vou pôr outra face. Agora só, não foi mole, eu pulei. Eu vou! Eu não sei o que é esse cara, eu sei o que é o Tengu e eu sei o que é esse cara. Quer dizer, eu sei o que é o Tengu e vejo esse cara e ele não me parece um Tengu. Próximo dia 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 Próximo dia